Nossa, esse cara aqui é uma perturbação. Hum, tem que correr de costas pra ele! Ah! Hahaha, nada, seu peidão. Vamos ver se agora tu não vai tomar. Vem, pode vir. Eu vou pra cima, eu vou pra cima, eu vou pra cima, eu vou pra cima. Vou sem medo, pra cima, fio. Tomou um já, tomou. Largar de ser bobo. Você tá rindo, né? Seu palhaço. Vai tomar, vai perder rapidinho. Isso, para mesmo, para mesmo. Fica paradinho mesmo. Seu bobão, quando faltar dois, você vai ver. Ai, meu Deus! Eu vou tentar matar ele daqui mesmo! Ah! Que isso? Saiu de tudo! Não, não, volta! Meu Deus, galera, tá tudo muito doido. Bugou. Bugou, fiquei parado aqui, ó. Não sei como é que eu não morri, galera. Meu Deus, meu Deus, bugou tudo. Como que eu saio daqui? Aí, matei ele no cu... Ih, morremos junto! E agora? Morremos nada. Galera, vocês viram? Ficou tudo doido, meu Deus do céu. Que doideira. Bugou tudo. Deixa eu ver se tá gravando normal. Aí, tá. Tá.